Música Foi um belo chute, vim treinando durante a semana e bastante finalização fora da área Fiz alguns gols durante a semana e fui feliz na finalização No momento do gol, tipo, o meu ponto de vista foi, vou acertar o gol Mas peguei um belo chute ali, graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe Wesley, você vem entrando na equipe do Botafogo e você vem marcando gols, né? Normalmente você já vem ajudando bastante nessa competição Você acha que já é momento de tentar aí falar assim Pô, professor, tá na hora de me dar pelo menos a 11, né? Pelo menos pra entrar jogando, como que você administra isso? É, todo jogador que tá no banco nunca é feliz, né? Tipo, todo mundo quer jogar Mas isso quem manda é o Rodrigo Se ele obter pra mim entrar durante os jogos e ajudar a minha equipe Vou tá feliz do mesmo jeito Mas todos os jogadores querem jogar Eu quero jogar, quero ter uma oportunidade de entrar jogando Mas tô feliz pela atuação que tô fazendo, entrando e jogando E podendo ajudar a minha equipe E não só eu, mas todos Todo mundo tá de parabéns, lutou até o final E é isso, agora a gente pensar no próximo jogo E o que significa pra você, artilheiro do Botafogo? Três gols agora ao lado do Edno? É bom, né? Ver que você tá brigando ali pela titularidade com o cara que tá jogando Como a qualidade que é o Edno, né? E eu tô entrando nos jogos e ajudando a minha equipe Tô muito feliz pela atuação que eu tô fazendo Mas a gente tem que pensar grande, né? Tem que pensar todo dia, cada dia tá bem E nunca deixar de desejar durante o treino, durante os jogos Mas é aí que eu falei Todo mundo tá de parabéns, lutou até o final E agora a gente pôs os pés no chão e pensar no próximo jogo Mais de 20 dias aí parado Onde arrumou o pulmão pra tanta correria? Jogou de ponta direita, lateral direito E terminou com um gol ali da ponta esquerda E descreve esse gol aí pra torcida botafoguense? Ali não foi quase uma lateral O Rodrigo me chamou ali no canto Pediu pra mim jogar ali no meio Como, tipo, segundo volante Mas é ofensivo Não como lateral Ele pediu pro Carlos Henrique ficar na lateral Mas Ficou em gol E tive uma lesão aí, né? Foi bastante sério Fiquei 20 dias parado Perdi bastante Um pouco de ritmo Mas fui feliz Na finalização ali Não sei de onde que eu corri tanto hoje Que até eu vomitei ali Mas tá de parabéns aí Tô feliz pelo gol aí Bom, Wesley Você na Na Taça São Paulo em 2015 Viveu um pouco disso Que você tá vivendo hoje Naquele jogo contra o Grêmio Na Rua Javari Onde nós estávamos lá Como que é isso? Depois do jogo Você ser o centro das atenções O jogador mais Procurado pela imprensa Pra explicar um golaço Que é um gol que realmente Acho que é um dos mais bonitos Aqui do estado de Santa Cruz Nos últimos tempos Como que é isso pra você? Ah, não tem preço, né, velho? Foi um belo gol, né? Todo mundo viu E E cada dia Melhorar isso Porque Se tá tudo Se tá fazendo gol É porque Tá dedicando Durante o treino Tá Tá trabalhando Todo mundo O Rodrigo Sempre pede pra gente Que a gente tá ali no banco Ter bastante atenção Na hora que entra Visualizar o jogo Como que o jogo tá Pra você fazer aquilo E nesse jogo Eu joguei de várias funções Joguei de ponta Joguei de quase volante Joguei de dano, marcando Mas é isso que a gente fala A gente tem que dedicar Tem que ajudar Tem que ajudar o grupo Porque se você precisar De uma peça ali A gente tem que saber O que o Rodrigo pede E esse relacionamento Rodrigo Fonseca Wesley Assim como 2015 Que o Rodrigo te ajudou muito De repente Nessa sua aparição Essa nova aparição No Botafogo Aos poucos Também com o Rodrigo Fonseca De novo como técnico Você vem ganhando notoriedade Vem entrando Já é artilheiro Junto com o Edno Vem ajudando a sua equipe Como que você explica Essa ressonância Do seu futebol Com o trabalho Do Rodrigo Fonseca Conheço o Rodrigo Faz um tempinho Como que A gente foi vice-campeão Da Copa São Paulo É um cara super Como que fala Bom treinador E Ele conhece um pouco de mim Graças a ele Tive um Excelente trabalho aqui Não só Com ele Mas com o Ferreira Com o Alexandre Ferreira Ele que me apresentou No profissional Que me pôs para jogar Agradeço muito a ele Mas agora a gente Tem um novo treinador Como que é o Rodrigo É um excelente treinador E eu estou preparado Para o que ele precisar Como titular Ou como reserva Isso não importa O que importa é a gente Mantendo esse ritmo de jogo E cada jogo Sair com os três pontos Uéza Esse saldo do Botafogo Foi para o Santos Futebol Clube Jogou a Copa Paulista Jogou algumas partidas Como titular O que significa Ter voltado para o Botafogo Também E como que está a sua situação Com o Santos Tem algum vínculo Por lá ainda É Lá eu Eu joguei como lateral Nem foi como ponta É igual Todos os treinadores Tipo Gostam de Cara que joga de várias funções Como o Carlos Henrique Como jogou hoje Lateral De zagueiro Volante E foi no momento Que ele precisava Me pôr ali na frente O Rodrigo Depois ele me pôs no meio Ali Para ajudar Como a entrada do França A situação do Santos Tive poucas oportunidades No time A do Santos Eu vim para cá Para tentar mostrar Meu futebol Como sempre mostrei Mas esse ano Estou Graças a Deus Estou sendo feliz Fazendo o gol Ajudando minha equipe E que eu posso Voltar para lá Porque O ano que vem Em janeiro Eu volto para lá Para o Santos E que eu posso ter Um pouco de oportunidade Lá